E aí meninos e meninas do meu canal, o que tá falando aqui é Rodrigo Westfich e eu tô começando mais uma gameplay de The Ayo E hoje nós estamos como galera, nós estamos de Hippo Rex, esse lindão Hippo aqui Vixe, tá meio bugado aqui ele andando, olha o gritão do Hippo cara, ele tá muito top Eu comecei aqui, minha fome tá muito baixa velho, não sei nem o que que eu faço cara, olha pra isso Minha fome tá muito baixa cara, e agora acho que eu vou, só não posso dar um vacilo pra eu não começar a levar dano velho Eita, tá dando uma bugada aqui no meu dinossauro, mas é normal, acho que é o Cervia que tá assim, não sei o que tá acontecendo Dá logo um grito aqui pra botar todo mundo pra correr, é isso aí, eita já tô levando dano velho, e agora cara? Galera desde já eu peço a você que tá assistindo esse vídeo que já mete, dê um like aí, não se esquece do like galera, beleza? Comente o que você tá achando na nossa série The Ayo E você que não é inscrito, já se inscreve no canal, e ativa o sininho de notificações, pra ficar por dentro de todos os vídeos, beleza? Vamos entrar nessa mata aqui, pra gente conseguir caçar alguma coisinha velho, porque tá uso Aqui embaixo na água central, ali não tem nada Vamos entrar aqui, vamos ver se a gente já achou alguma coisinha velho Um Uta não dá pra gente caçar, porque é muito pequeno Um Alossaurozinho, ou um Rex normal, a gente consegue matar tranquilo Vamos dar logo um grito de ameaça aqui pra amedrontar todo mundo Vamos entrar aqui na floresta Olha, opa, tô ouvindo uns gritos aqui na frente Eita, minha tela tá levando muito dano, cara Tá manchando minha tela, tô com muita fome velho Eu preciso achar alguma coisa pra me poder caçar, cara Eu tô ouvindo uns gritos de Rex aqui na frente, acho que é o Hipo Rex E tá logo aqui na frente, eu vou logo ameaçando aqui também Pra mostrar que mandando um pedaço aqui sou eu Velho, minha fome tá muito baixa, cara Olha minha mulher, tô começando a levar muito dano velho, e agora o que eu faço? Meu Deus do céu, Beg, o que eu faço? Eu não posso desistir, cara Vamos ver o que a gente acha alguma coisinha Tá urso Olha, tem uns gritos vindo logo aqui da frente Vamos pra lá, vamos pra lá Vou dando uns gritos aqui Vamos gritar, vamos gritar Se a floresta tá fechada, não dá pra ver nada velho Opa, esses gritos aqui estão tenebrosos velho É, não tô mais vendo nada aqui Nossa velho, minha tela tá manchando muito galera Nossa galera, minha tela tá muito manchada velho O que que eu vou fazer agora? Não tem nada a me caçar Eu pensei aqui na grande cachoeira, tinha alguma coisa Mas pelo jeito não tem nada Deixa eu ver lá em cima É, lá em cima também não tem nada Cara, o que que eu vou fazer? Não sei se eu volto pro lago central Nossa galera, olha o que tem ali Tem um shunt ali Olha, tem um hippo giga aqui também Não, eu vou gastar aquele shunt velho O hippo pode ser que me ajude Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar ele Que eu tomo com muita fome cara Nossa, tem dois Não acredito nisso não Não, vem cá, vem cá, vem cá Pega ele, pega ele Pega, pega Vai Nossa, tem dois shunt aqui cara Vai, pega ele, pega ele, pega ele Isso Nossa, eita Minha tela tá muito, não peguei um Minha tela tá muito manchada cara Vou morrer, quebrou minha perna Quebrou minha perna cara Não Não, cara, não posso morrer não Eita, deixa eu me pegar Se ele me dar a cabeça aqui Já era, peguei, peguei, peguei Mais um Vira, vira Come, 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 come Vai cara, come Senão eu vou morrer cara Tem que comer, tem que comer Vira, 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 vira Nossa, cara Tá muito ruim Pra tá bugada com a caça Cara, não acredito nisso não Vai, come Rex Come Rex Come, pelo amor de Deus Isso Ufa Acho que eu não vou sobreviver cara Tem um hippo ali atrás Tem que comer um pouquinho só cara Pronto, agora eu vou deitar aqui Esperar Para meu sangramento Não, o sangramento não Só levei dano cara Quebrou minha perna Só não posso levar mais dano agora Vou encher minha fome aqui agora Nossa, cara Achei dois shunts Ainda bem Esse que tava migrando Pro outro lado Não sei Nossa, minha tela Como é que tá galera Vocês tão vendo Nossa, o shunt não deu nem pra melar Acabou rapidinho Vamos pegar e comer o outro agora Come, come, come Cantando aquela música ainda Come, come Aquela musiquinha da escola Isso Vamos me comer mais um pouquinho Cara, vocês viram Como é que é a barriga do Rex Do hippo Rex Não encheu com um shunt Nem dois Não, com dois Acho que não vai dar ainda não Deixa eu ver Vamos ver Isso Nossa, já acabou Foi bom enquanto durou Mas pelo menos já encheram minha fome Minha perna conceitou Só que eu tô Levei muito dano Minha tela tá muito manchada Meu Deus do céu Cara Olha a galera Eita Nossa, velho Deitei aqui pra esperar Meu sangramento Minha tela limpar mais um pouco Olha quem chegou aqui Um carno, velho Olha o que carno? O que você quer? Nossa, minha tela tá bugada aqui Eu tava olhando aqui em cima Também tem um giga Ali em cima Em cima da grã em cachoeira Acho que eu vou pegar ele Olha o que seu carno Vamos dar a bola Esse carno pra correr Vem cá Vem cá, filhinho Eu tô com fome Vem cá Vem cá, cara Vem cá, tá correndo por quê? Corre não, bebê Vem cá Tô precisando encher minha fome mesmo Vem cá Nossa, o carno é muito ligeiro Não dá pra acompanhar ele não, velho Eu acho que eu não vou pegar esse Ai, ficou preso Toma, toma, toma Ficou preso? Não ficou não, cara Me deu um olé aqui agora Vem cá, carno Vem cá, cara Vai, pega ele, pega ele Nossa, o que? O giga Toma, toma Pega ele Já era Pegamos o giga, cara Vai, come, come, come Cadê o carno? Vem cá, carnozinho Caraca, o giga me viu Chegou primeiro do que eu, cara Nossa, velho Eita, o giga me deu uma gota de sangramento ainda, cara Não acredito nisso, não, velho Eita, não tô podendo comer a carcaça Será que aquele giga que tava lá em cima é outro? Eu não sei, hein Nossa, mas o bicho tá bugando aqui, velho Come, é Come, pô Come, come, cara Come, come Opa, tô vendo um grito aqui Olha aqui o carno Vem cá, vem cá, vem cá, carno Vem cá Nossa, o carno me deu uma gota de sangramento, velho Ele é muito ligeiro Vem cá, carno Eu sei o que eu vou fazer com ele Não é que ele passa aqui Eu dou uma bocada nele Se ele passar por debaixo Nossa, bugou Aí, agora conseguiu Esse tipo de hacks é muito ruim Pra poder comer as coisas, velho E olha minha tela como é que tá Com uma gota de sangramento ainda Nossa, o carcato já acabou É ver um hack É ver um carno Vem cá, carno Vem cá, carno Vou fingir que eu não tô vendo Não é que ele vim me atacar aqui Ele vai passar por debaixo, ó Quer ver? Deixa ele vim Vou botar Epa, tô ouvindo um grito aqui Vem cá Cadê você, carno? Vem cá 3, 2, 1 E zoom Ah, esse hacks não embala não, cara Não dá pra pegar não Vou morrer de sangramento aqui Se esse cara não ficar correndo Eu tô ouvindo um outro grito aqui Que grito é esse? Só sei que tá chegando Vou deitar aqui um pouquinho Aí pra meu sangramento aqui Tô com uma gotinha só Galera, mais uma vez Me peguei insistindo de novo aqui Você que tá assistindo esse vídeo Não esquece de deixar o like, beleza? E comente aí também o que você tá achando A nossa série, beleza? É nóis E você que não esquece, se inscreva no canal também E ativa o sininho de notificação E ficar por dentro de todos os vídeos Eita, vem cá, cara Vem cá, vem cá Ah, filho Sendo que eu sou besta, cara Vem cá Vem cá, filho Ah Esse cara Esse cara não tá Trairagem comigo, cara Ele tá querendo me pegar E morder de qualquer jeito Só que eu não sou besta não, cara Não vem cá, cara Fica logo em bote aqui Naquele vinho Eu vou dar uma bocada nele Olha ele, ó É, vem ali, ó Vem cá, cara Vem cá, vem cá Vem cá Olha o outro carno, velho Caraca Dois carnos, velho Eita, agora o bicho vai pegar, hein Vem cá, seus carnos Vem cá Será que tem mais? Eu acho que não, hein Vem cá, carno Vem cá, vem cá Ah, cara Ele não vem, não Ele não quer vir atacar, não Só quer que o outro está aí, hein Eles se espalharam aqui Não dá nem pra ver nessa mata, velho Cadê eles? Aparecem, seus carnos Vem cá Aqui um, aqui um Pega ele, pega ele Cadê ele? Ali, correu, cara Ele é muito ligeiro Ele é esperto demais, velho Vou aproveitar Vou comer essa caça Que sobrou do chante Tem um monte de órgãos aqui Tudo no meio dessa carcaça Olha pra ele Olha lá, ele está ali do outro lado Os carnos Vem cá, seus carnos Cadê eles? Aqui um Pega, 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 pega Toma, toma, toma Não, velho Não é aquele que não Ah, conseguimos pegar um, cara Não é aquele que não Esse não foi sabido, não, cara Toma, cara Pegamos, pegamos mais um carnozinho, velho Quero outro agora Vem cá Esse pessoal Que era beijo Caralho Não se esconde do hipo, não, cara Eu vou te pegar, rapaz Difícil eu sei pra comer essa carcaça agora Se porra é que você é meio abusadinho pra comer, velho É, não quer comer, não Opa Ali o outro carno Vem cá, carno Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu te pegar, vem cá Não corre, não Vem cá, você vê o lanchinho Dá uma garcaça aqui Vou comer também, aproveitar, né A do carno acho que rolou, não deu pra poder comer Vamos esperar o vacilo desse carno pra gente poder pegar ele Vem cá, velho Vem cá, carnozinho Vem cá, carnozinho Do coração Não tenha medo Bicho, papão Doe pro papão aqui agora Cadê ele, velho Acho que ele deve estar escondido aqui por aqui, será Cadê você, carno Vem cá, cara Vamos pegar ele, velho Vamos fingir que a gente desistiu Que a gente não quer mais Vamos ficar perto da água aqui De boa Não é que ele vinha, a gente ataca ele de novo Bebeu uma aguinha Continuar bebendo minha aguinha aqui Ver se esse carno volta Ali o carno, ali o carno, ali o carno Vou abaixar aqui Bebendo minha água de boa Tranquilo Deixa ele vir Tá precisando que eu tô vendo ele não Olha ali, ele escondido ali, ó Vou atrás da pedra aqui e vou pegar ele Cadê ele, cadê ele Tá ali, tá ali, tá ali Deixa ele encostar mais perto da água aqui que eu pego ele Ah, ele tá tendo a moita, achando que ele tá escondido, é Vem cá, filho Ah, você tá vacilando, cara Vem cá, cara Vai, vai, pega ele, pega, pega Ele é muito ligeiro, velho Não dá pra pegar, não Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ah, cara, tá difícil de pegar esse carno, velho Vem cá, carnozinho Vem cá Ih, tá aí, tá Vai, vai, pega Tem outro carno aqui Vamos pegar ele Pega, pega, pega Pega, 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 pega Cadê, pegou? Não, pegou nada Vem cá, carno Cadê ele? Ali, ó Vem cá, vem cá Cadê o outro? Eu acho que o outro caiu Eu não sei Ali, ali Vem cá, vem cá, vem cá Ali, ó Vem Toma Vem cá Nossa, velho Esse cara é muito ligeiro, velho Não pega, não, cara Ele é muito rápido Agora eu pego Toma Nada, velho Não tem como pegar, não Cara, esse cara é muito ligeiro, velho Vem cá, carno Nossa, tem mais carnos aqui Vem, vem, vem Isso Opa Vou pegar essa managem de carnos aqui Vem cá, vem cá Passa debaixo Não pegou, cara Nossa, meu Rex está bugando aqui, cara Antes de virar Eita, não buga não, Rex Não buga não Aí, ó Acertamos ele ainda Já era Vem cá Eita, não está acertando Ah, sim Acertou agora Um já foi Tem outro cara aqui Vamos pegar Vem cá, vem cá Se ele passar por debaixo Pegou? Não, não acertou, velho Não acredito nisso, não Deixa o outro vinho Passar debaixo Vou pegar do mesmo jeito Nossa, o bicho está tremendo todo aqui, velho Aqui atrás Eita, não acertou, cara Acertou? Não Acertou nada Cadê o outro? Cadê o outro? Se o Rex pode virar É muito difícil de virar com ele, velho Ficar logo em bote aqui Cadê o outro? Bicho, dois correram agora Não, então Aqui, aqui, ó Vai, pega, pega Pega, pega ele, pega ele Ah, pegamos mais um Falta só um, falta só um Cadê o outro? Cadê o outro? Nossa, minha fome está baixando, velho Eu preciso comer Opa Aqui, um escondido Toma Vem cá Caraca, velho O Rex é de muito ruim para virar, velho Vem cá, vem cá Ele é muito rápido, velho Não dá para virar rápido Que nem o Carlos, não Não, mano Ele é convite, cara Sai fora Vem cá, vem cá, vem cá Pega, pega, pega Acertou, não? Não, cara Não é grito isso, não, velho Agora acertamos, cara Aí sim, cara E agora o grito Vamos dar um gritinho da vitória Agora que o Rex merece Ah, isso aí, moleque A gente caçou lá A manada de chante Agora pegamos os Carnotauros, velho Esse Carnotauro deu trabalho Porque eles são muito rápido Em comparação com o meu Hipo Rex Se fosse subir para o Espírito Pegava rapidinho Porque ele é o mais rápido Que tem aqui Então, galera Esse foi mais um vídeo Se você gostou Já mete o dedo no like aí Comente aí Se você está gostando Da nossa série Se quer que continue Comente Eu quero saber Quem assistiu até agora Quem assistiu até agora Comente aí Hipos do Rodrigo Beleza? Comente aí Se quer saber Quem assistiu até o final Então é nóis E não se esqueça Você que não é inscrito Já se inscreva no canal E ativa o sininho E notificações Para ficar por dentro De todos os vídeos Beleza? Então é nóis Até as próximas E fui